e aí eu comprei hoje que que você acha desse teclado bonito vamos lá vamos abrir ele tá lacrado ainda aqui ó nossa mas eu nem falei dele né ó ele custou isso aqui 78 reais beleza um teclado gamer tem uns profissões aqui mas isso aqui a gente vai ver depois que ele pega para computador e tem esse tipo aí quem quiser ver alguma coisa vocês pausar e ler só vou falar mais o essencial aqui ele tem botão de mídia e iluminação que ele tem med aqui tem uns específicos pequeno tipo que boas que tem 105 botões e é isso aí falado e sem mais de longas agora vamos tirar ele aqui do plástico beleza tá vamos ver aqui atrás ele tem design de led teclado gay beleza tudo certo aqui a gente tem um botão que eu não sei o que é aqui a gente tem outro que não sei o que é esse aqui também não sei o que é e aqui a gente tem um botão de iluminação de busca captura de tela e de iluminação aqui eu vou falando de abaixar não voltar é que no caso não tá som nenhum abaixar o volume e aumentar o volume beleza esse aqui é o designer dele agora ele tem uns plásticos aqui que é bem gostoso de tirar isso ó beleza agora a gente vai levar esse teclado para testar né então vamos lá beleza 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.